Ativa ordinária da 19ª legislatura, a presidência solicita que as deputadas façam o seu registro biométrico no terminal para tanto, aperte o comando registrar a presença, posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do regimento interno, dispensa eleitor da reunião anterior e considero aprovada, solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Agostinho Patrus, presidente da Assembleia, informando que foram agendadas para o mês de junho de 2019 as reuniões destinadas ao compreensimento de autoridades estaduais para prestar informações sobre a gestão das secretarias de Estado, encaminhando o rol de temas a serem apresentados nesta comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei nº 176-2019, no primeiro turno, designo a deputada Leninha para ser relatora do projeto. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa e requerimento da deputada. Marília, eu passo a direção dos trabalhos para a deputada Leninha para leitura de requerimento de minha autoria. Com a palavra, a deputada Marília Campos, presidente, para apresentar requerimento de sua autoria. A deputada que se subscreve requer, nos termos, o artigo 4º da deliberação da mesa, nº 2705-2019, seja informado ao presidente desta casa, o tema relacionado a baixo, que foi indicado por esta comissão para ser enfatizado na exposição de prestação de contas da gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019, do secretário de Estado, Segurança Pública, em atendimento ao artigo 54 da Constituição de Estado. Tema, gestão das políticas públicas direcionadas ao enfrentamento das violências contra a mulher, especialmente no que diz respeito ao combate ao feminicídio e a estruturação das delegacias especializadas de atendimento à mulher, esclarecendo-se quais os recursos financeiros e humanos previstos para a execução das respectivas ações no Estado. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Próximo requerimento, a deputada que se subscreve requer, nos termos, o artigo 4º da deliberação da mesa número 2705-2019, seja informado ao presidente dessa Casa, o tema relacionado abaixo que foi indicado por essa comissão para ser enfatizado na exposição de prestação de contas da gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019, da Secretaria de Estado, Trabalho e Desenvolvimento Social, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Tema, estratégias para execução e monitoramento do plano decenal de políticas para as mulheres, especialmente das ações voltadas à promoção da autonomia econômica das mulheres e ao enfrentamento do feminicídio e demais violências contra elas perpetradas, esclarecendo-se quais os recursos financeiros e humanos previstos para a execução das políticas públicas para as mulheres do Estado. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado requerimento. Próximo requerimento, a deputada que se subscreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater os cortes nos programas sociais e o aumento das violências contra as mulheres. Em votação, requerimento, as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado requerimento. Próximo requerimento, a deputada que este subscreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, do regimento interno, seja realizada audiência pública de convidados para debater a violência obstétrica e os direitos reprodutivos das mulheres. Presidenta, essa reunião nós marcaremos com urgência, nós vamos tentar agendar com urgência em função, inclusive, da nova diretriz adotada pelo Ministério da Saúde de retirar o termo violência obstétrica dos protocolos existentes no Ministério da Saúde, do que a gente considera um retrocesso. Então, marcaremos com urgência em função dessa conjuntura, que, na minha opinião, ela retrocede em relação aos direitos das mulheres. Em votação, requerimento, as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado requerimento. Indago as deputadas, se há alguma matéria a ser apresentada. Devolvo a presidência à deputada Marília Campos. Agradecer a votação nos requerimentos, favorável aos requerimentos apresentados. Agradecer a presença da deputada Ione, que se deslocou de outros compromissos para estar presente compondo o quórum dessa reunião. E aproveito para convidar as deputadas. Nós faremos uma visita técnica dessa comissão ao presidente do Tribunal de Justiça para demonstrar o nosso reconhecimento ao tribunal por ter atendido a solicitação dessa comissão e de todo o movimento social de implantar a vara na justiça, uma vara de julgamento contra as violências em contagem. Vai ser a segunda, nós já temos uma aqui em Belo Horizonte. Vamos ter essa vara em contagem. E essa comissão já discutiu por diversas vezes a necessidade de implementar varas de julgamento no combate, varas de julgamento sobre a questão da violência em outras cidades-polos do nosso Estado. E eu acho que vai ser uma excelente oportunidade, não apenas para a gente demonstrar o nosso reconhecimento, mas para já apresentar as demandas em outras cidades do nosso Estado. A visita técnica será no dia 22, às 10 horas da manhã, no Tribunal de Justiça. Será convidado não apenas as deputadas, mas também todo o movimento social que se articula em torno dessa luta contra as violências que atingem as mulheres. Então, dia 22, às 10 horas da manhã, no Tribunal de Justiça. Indagam as deputadas. Ah, sim. E na semana que vem, no dia 14, nós teremos uma audiência pública importante para discutir os avanços a partir da formação do grupo de trabalho junto com a secretária Elisabeth Juca, para discutir a situação do CERN aqui de Belo Horizonte, que teve um abalo muito grande em função das deliberações do governo do Estado, mas que nós temos debatido muito no sentido de manter esse centro de atendimento às mulheres vítimas de violência. E nós vamos, então, fazer essa audiência pública para verificar os avanços, os possíveis avanços que a gente pode ter construído nessa relação com a Secretaria de Estado. Marília, só lembrando, essa é uma audiência conjunta com a Comissão de Direitos Humanos, entendendo que é uma violação você desmontar um serviço tão importante, que é esse do cuidado com as mulheres vítimas de violência. Então, a gente está fazendo essa audiência conjunto, entendendo que, para essa casa, é fundamental que a gente, inclusive, articule e mobilize outras comissões para a gente rediscutir essa proposta de reestruturação, vamos dizer assim, se não dá para ser todo o serviço, mas acabar com tudo também. Não é possível a gente aceitar isso de forma passiva. E acho que essa audiência é importante para a gente discutir nessa perspectiva do cuidado com as mulheres, mas também de uma violação de um direito conquistado ao longo dos anos. Obrigada. Isso aí, deputada Leninha. Na verdade, nós estamos viabilizando, inclusive, o debate de ontem, que a luta das mulheres é uma luta por direitos humanos. Então, nós vamos estar juntas, Comissão de Mulheres, Comissão de Direitos Humanos, para discutir a situação desse importante equipamento de atendimento às mulheres. Indago as deputadas se há mais alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.